História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 25 de maio de 992. Morre, Miesislau I, duque da Polónia, primeiro rei da Polónia, meu 34º avô, sete vezes meu avô, o primeiro governante cristão da Polónia, décimo avô da rainha Santa Isabel, mulher de Dom Diniz, rei de Portugal. Miesislau I, duque da Polónia, primeiro rei da Polónia, nasceu em Póznan, 04 de abril de 966. Morreu em Póznan, 25 de maio de 992. Era filho de Zimânio, duque da Polónia, nasceu em 922. Morreu em 963. Miesislau I, duque da Polónia, foi considerado o primeiro rei da Polónia. Unificou os territórios polacos, a Grande Polónia, a Mazóvia, a Pomerânia com Gansk, a Silésia com Braslávia. Miesislau I aceitou o cristianismo em 966. Em 968 foi fundado o primeiro episcopado na cidade de Póznan com o bispo Jordan, provavelmente italiano. Em 972 Miesislau I e seu irmão Kisibor derrotaram o exército germânico na Primeira Guerra Polaco-alemã, na Batalha em Sedínia. O filho de Miesislau I, Buljlau I, meu 33º avô, cinco vezes meu avô, tornou-se duque em Cracóvia e em 992, rei da Polónia. Miesislau I foi o primeiro governante cristão da Polónia, mas continuou as políticas de seu pai e avô, que iniciaram o processo de criação do Estado Polaco. Através de alianças e da força militar, Miesislau I estendeu as terras já conquistadas polonesas e no início do seu reinado subjugou a Poivia e provavelmente Bansk, Pomerânia e Mazóvia. Durante a maior parte de seu reinado, Miesislau I esteve envolvido na guerra pelo controle da Pomerânia Ocidental e acabou conquistando-a até as proximidades do rio Odeiro. Durante os últimos anos da sua vida, lutou contra o Estado da Boêmia e conquistou a Silésia. Miesislau I é chamado, por vezes, de Clóvis da Polónia por seu papel na fundação da Polónia cristã. A aliança de Miesislau I com o príncipe Shek Buljlau I, o Cruel, colocaram-no em seu país na esfera cultural do cristianismo ocidental. Além das grandes conquistas realizadas durante o seu reinado, que se mostraram fundamentais para o futuro da Polónia, Miesislau I ficou conhecido pelas suas reformas internas, que visavam expandir e aprimorar o chamado sistema da monarquia de guerra. De acordo com fontes existentes, Miesislau I era um político sábio, um líder militar talentoso e um governante carismático. Ele usou com sucesso a diplomacia criando alianças, primeiro com a Boêmia, depois a Suécia, com o Sacro Império Romano. Na política externa, colocou os interesses do seu país em primeiro lugar, chegando a fazer acordos com os seus antigos inimigos. Com a sua morte em 25 de maio de 992, Miesislau deixou para os seus filhos um país com territórios muito extensos e uma posição bem consolidada na Europa. Miesislau I também aparece enigmaticamente como da Gome num documento papal datado de cerca de 1085, chamado da Gome iudex, que menciona um presente ao testamento da terra de Mies, ou terra de Miesislau, ao Papa. Este ato ocorreu quase 100 anos antes. É aproximadamente nos limites das suas fronteiras que a Polónia foi devolvida em 1945. Relações familiares. Miesislau I era filho de Zimânio, dupe da Polónia e de uma senhora cujo nome não é conhecido, até porque era relativamente usual nesta época a existência de mais do que uma esposa. Entre as várias hipóteses e especulações afirma-se que uma dessas esposas poderia ser a filha de Vladislav de Ledzen, que viveu em 944 anos. Assim surge o nome Gorka, cuja existência é refutada em 1895, por Oswald Balzer. Miesislau, de acordo com as fontes, antes de se tornar cristão teve sete mulheres pagãs, a quem teve de abandonar quando se casou com Dobrava da Boémia, minha trigésima quarta avó, sete vezes minha avó, filha de Boésislau I, duque da Boémia e de Algiva do Essex, esta filha de Eduard, o velho, rei do Essex e neta paterna de Alfred, o grande, rei do Essex. Personagem relevante da série televisiva de Last Kingdom. Família e descendência. Miesislau I, duque da Polónia, primeiro rei da Polónia e casou em 965 quando o Brava da Boémia, minha trigésima quarta avó, sete vezes minha avó, de quem teve. Buljlau I, o bravo ou valente, rei da Polónia, meu trigésimo terceiro avô, sete vezes meu avô. Sigrid, a orgulhosa, rainha consorte da Suécia casou por duas vezes, a primeira vez com Éric Vissersal, o vitorioso, rei da Suécia, meus trigésimos terceiros avós, seis vezes meus avós, um dos primeiros reis da Suécia, e a segunda vez com o sueno primeiro da Dinamarca, tendo deste último casamento nasci de Canute II da Dinamarca, foi rei da Dinamarca, de 1018 a 1035, rei da Noruega, de 1028 a 1035, e rei de Inglaterra, de 1016 a 1035. De acordo com alguns historiadores, existe uma filha de Miesislau I, que foi casada com um príncipe eslave da Pomerânia, mas a história não é precisa nesta informação. Além deste facto, existe outra teoria, teoria apoiada por Oswald Balzer, em 1895, de que Vladivós, que governou como duque de Boémia, era também um filho de Miesislau I e dobrava da Boémia. Embora muitos historiadores modernos rejeitem esta possibilidade, a historiografia da Boémia apoia esta filiação. E aí Obrigado.